Obrigada pela confirmação. Então, oficialmente, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje vamos falar um pouco sobre Master's Iolink e InterCat. Meu nome é Catarine, eu sou engenheira de suporte técnico de campo e dentro desses 30 minutos abordaremos alguns assuntos. Então, a configuração do Master na estrutura, a configuração do nosso PLC na estrutura, vamos adicionar blocos para visualização de dados de processo e adicionar blocos para a realização da troca de parâmetros. Então, é importante a gente lembrar um pouquinho das vantagens do uso da tecnologia Iolink. Então, a gente tem vários valores de medição. Então, um sensor que possui mais de um tipo de medição, a gente consegue desbloquear o potencial desse sensor, realizando mais de um tipo de medição por vez. Resistência a interferências, a troca simples do sensor. Então, você consegue salvar os parâmetros em uma porta, só descarregando um sensor novo, em caso de substituição. a prova de manipulação. Então, você consegue fazer o bloqueio do sensor, tanto via software quanto fisicamente, a parte de identificação e detecção de ruptura. Então, aqui, hoje temos para a nossa prática um PLC da IFM, temos o nosso sensor de temperatura, temos o nosso master EtherCAT e a ponte administrando. Vamos para a prática? Então, só lembrando, o CodeSys é um software gratuito e a IFM não utiliza máscara dentro desse software. Bom, então, o primeiro passo, eu vou criar um novo projeto. Então, eu vou pegar aqui o meu master, que eu sei que ele é o dataline, clico em OK, e aí ele vai criar a minha estrutura do lado esquerdo, como vocês vão poder ver posteriormente. Então, ele criou aqui a minha estrutura, eu vou dar o start no meu PLC para iniciar. Pronto. Agora, eu vou inserir o meu PLC dentro da minha estrutura e configurar as portas, tanto a X3 como a X8. Então, eu vou fazer um scan network. Como que eu sei o que tem na minha porta X3 e na minha porta X8 com relação ao endereço? Então, eu venho aqui, digito o IP e aqui aparece a mesma estrutura que eu tenho aqui na minha tela do meu CRP. Então, eu venho aqui no click setup e vejo qual que é o IP da porta X3 e qual que é o IP da porta X8. Então, eu consigo tanto ver isso através da minha tela quanto no meu browser. Bom, agora eu vou adicionar a folha de dados do protocolo de comunicação. então, eu vou vir aqui em tools, device e vou abrir. Agora, eu vou adicionar o meu master na minha árvore. Então, eu venho aqui com o botão direito no meu Smart PLC clico em adicionar device e encontro o protocolo de comunicação pertinente no caso, esse é o Ethertent. Clico em adicionar e ele já vem aqui para a minha estrutura. Agora, eu vou adicionar as portas do meu master. Então, lembrando que o meu master é de oito portas então, eu vou vir aqui adicionar device e clico em adicionar device. Agora, eu vou inserir o meu sensor dentro da porta. Então, eu sei que o meu sensor, como vocês podem ver aí na câmera ele está instalado na porta 1. Então, eu vou vir aqui na minha porta 1 clico em plug device e aí ele aparece algumas opções para mim. Então, como que a gente sabe o que seria nessa porta 1? Então, eu venho aqui entro no site da IFM coloco o código do sensor que eu estou parametrizando que eu estou parametrizando então, o meu sensor é um sensor de temperatura venho aqui em downloads a tua IoT e aí eu sei que ele me entrega um total de 16 bits e então, consequentemente, 2 bytes então, eu venho aqui 2 bytes de input agora eu clico em plug device então, eu já adicionei o meu master já adicionei as portas e inseri o valor do meu sensor na porta pertinente a ele então, agora eu vou inserir o endereço MAC no meu master clico em ok e agora só para visualizar se está chegando as informações eu venho aqui e vou olhar dentro do meu mapa vou ficar online para verificar se a minha estrutura que eu criei até agora está correta e se está chegando valores para a criação do meu bloco de visualização de valores então, eu consegui verificar aqui que a minha estrutura está toda correta tudo verde e aqui eu consigo verificar que está chegando os valores e esses valores estão alterando conforme eu mexo no meu sensor então, aqui eu já consigo ver onde está chegando esses parâmetros para realizar a criação de tags e a criação do meu bloco então, agora eu vou ficar offline para criar o meu bloco e aí, o primeiro passo eu vou criar as portas então, aqui eu vou criar a minha tag criando as minhas tags onde está chegando os meus valores agora eu vou fazer a criação do meu bloco para visualização do valor de processo então, eu venho aqui em PLC e vou adicionar as minhas tags agora eu vou fazer a criação do bloco para visualização do valor de processo então, essas informações eu vou pegando elas todas são onde eu criei a minha tag então, por exemplo para vocês verem aqui ele mostra qual que é o tipo então, eu vou só escrevendo isso lá dentro do meu bloco para puxar os valores então, eu vou aqui criar vou puxar vou puxar aqui a minha referência de porta também então, eu vou pegar então, eu vou pegar E aqui eu vou colocar o meu gradiente Então como que eu vejo o meu gradiente? Lá não é o Didi Então eu venho aqui e eu consigo ver que meu gradiente é 0,1 Então eu insiro aqui E agora eu vou colocar o valor de temperatura Que é o que eu quero visualizar Então criado o meu bloco para visualização do valor de processo Vou ficar aqui online E aí como vocês podem ver Ele está puxando o valor real Então eu só vou colocar aqui na minha câmera Para vocês verem o tamanho maior Vou puxar ele aqui para vocês conseguirem ver Então ele puxa o valor conforme a mudança que eu realizo Ele puxa o valor real de temperatura Então feito isso Agora eu vou criar o bloco para troca de parâmetros Então para esse caso eu tenho a opção de graus Celsius Ou Fahrenheit Então eu vou realizar essa alteração aqui Utilizando um bloco para troca de parâmetros Então eu vou ficar aqui offline para a criação do outro bloco Então esse meu bloco ele já vem Então eu já tenho todo o meu bloco E agora eu vou criar as tags Para depois você liga essas tags dentro do meu bloco Então quais são as tags que eu vou criar? Eu vou criar a tag de triga A da porta do meu sensor que eu estou utilizando Do meu index que eu quero mexer Do meu subindex Então eu vou criar todas as minhas tags aqui Então aqui eu vou criar o meu programa Então aqui eu vou criar a minha de trigger Agora eu vou criar a minha para visualização da porta 1 E assim por diante Eu vou criar o meu botão Obrigado. Então, aqui eu criei a do index e do subindex que eu vou mexer. Antes de eu terminar a criação das técnicas, eu vou mostrar para vocês então de onde que eu estou puxando. Então, esse daqui é o meu valor de start. Esse daqui é a minha referência de porta. Como eu sei que ele está instalado na porta 1, eu coloco aqui como 1. Esse daqui é o meu index que eu vou precisar mexer para mudar de graus Celsius para Fahrenheit e também vice-versa. Então, eu venho aqui no meu energy também e aí eu consigo visualizar que no meu parâmetro com o index 71 e o subindex 0, eu estou mexendo na variação de graus Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, agora eu só vou conferir aqui as tags que eu criei para inserí-las dentro do meu bloco para fazer essa troca de parâmetros. Pronto, agora que eu conferir, eu vou fazer a inserção dentro do meu bloco de parâmetros. e aí eu só vou vinculando conforme as tags que eu criei. E aí eu só vou vinculando conforme as tags que eu criei. E aí eu vou conferir aqui as tags que eu criei. E aí eu vou conferir aqui as tags que eu criei. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar a minha array. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar a minha array. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar a minha array. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar a minha array. Só arrumar aqui a minha referência da porta. Aqui eu estou criando só o meu reloginho para puxar a minha array. Pronto. Agora eu estou criando só o meu reloginho para puxar a minha array. E aí, como vocês podem ver, ele está em graus Celsius. Então eu vou mudar ele para Fahrenheit. Então eu venho aqui. Para mudar para Fahrenheit. Como a gente pode ver, saiu a Didi. Então o zero é Celsius e o 1 é Fahrenheit. Então eu vou ter que tornar o meu 1 como verdadeiro dentro do meu bloco. Então eu venho aqui, insiro o 1. E aí ele já faz a troca para Fahrenheit. Então eu vou deixar aqui mais próximo de vocês para que vocês possam visualizar essa troca também. Deixa eu só apoiar ele aqui. E agora eu vou fazer um retorno para Celsius. Para vocês também visualizar. Então eu venho aqui, insiro o 0. E agora eu coloco ele como uma verdade e ele muda para graus Celsius. Então eu vou fazer essa troca de graus Celsius para Fahrenheit utilizando o meu bloco. Bom, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui meu contato caso vocês tenham alguma dúvida. Então o meu contato é catarine.mora.ifm.com Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à criação desses blocos. Como fazer para visualizar. Ou qualquer outra dúvida pertinente também aos outros webinars que estou à disposição de vocês. E caso também tenha alguma dúvida com relação ao uso dessa plataforma. Eu vou deixar o e-mail do meu marketing. Que é atendimento.br. Arroba.ifm.com Desejo a todos um excelente dia. E espero que tenham gostado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.